A viatura avançada do SAMU vai se posicionando no bairro Alfredo de Castro. As informações preliminares dão conta de que nesta residência, onde acaba de parar a viatura, houve uma troca de tiros. Um rapaz nos fundos da residência acabou sendo baleado e está caído. Os paramédicos do SAMU neste momento vão adentrar ali pelo quintal da residência. A polícia militar vai colhendo mais informações, confirmando as informações passadas por testemunhas, enquanto o SAMU vai realizando os trabalhos, segundo as informações, o rapaz ainda com vida. Uma tentativa de homicídio registrada no bairro Alfredo de Castro. A movimentação dos policiais militares e dos paramédicos do SAMU continua nos fundos da residência, onde o rapaz acabou caindo. As primeiras informações, ainda não confirmadas, dão conta de que neste local houve uma troca de tiros. O rapaz acabou sendo baleado e caiu ali na área de serviço desta residência, no bairro Alfredo de Castro. Doutor Oswaldo, médico do SAMU que vem em atendimento à ocorrência. Doutor, a situação encontrada pelo SAMU aqui no local? É, quando nós chegamos aqui já deparamos com a vítima em óbito. Assim, pelo que eu visualizei ali, vi um orifício de entrada em região de crânio, mas deve ter mais orifício de entrada que a gente só vem constatar o óbito mesmo. O trabalho do SAMU continua neste momento, mas segundo as informações passadas à equipe pelo médico, infelizmente não são das melhores. O rapaz aparentemente é em óbito no local. São as primeiras informações passadas pela equipe do SAMU que vem em atendimento a esta ocorrência. O trabalho ali continua, junto com a polícia militar, parentes da vítima chegaram ao local. Uma situação delicada, um momento bastante delicado. A nossa equipe de reportagem aqui, do lado de fora da residência, acompanhando toda a movimentação, acompanhando todo o trabalho, segundo a informação passada pelo médico do SAMU, é a de que o rapaz, infelizmente, que acabou recebendo os tiros, não resistiu e faleceu no local. Um homicídio, portanto, registrado. A semana que já começa, já inicia, bastante violenta em Rondonópolis. Infelizmente, nada pôde ser feito pelos paramédicos do SAMU. As novas informações dão conta de que ao menos sete disparos teriam sido desferidos contra o rapaz, que infelizmente faleceu no local. Segundo informações passadas pela polícia militar, um rapaz, em um veículo, teria estacionado o carro na porta da residência. O motorista desceu para discutir com a vítima. Em dado momento, sacou a arma e começou a efetuar os disparos. A vítima, baleada, tentou correr para o fundo da residência, onde continuou sendo baleado. Não há informações até o momento se a vítima tinha passagens pela polícia. Ele foi identificado como Alex Júnior Nogueira, de 22 anos de idade.